Uma noite pra lá de especial, todinha delas. Um momento para descontrair, elevar a autoestima feminina e, acima de tudo, uma oportunidade para as mulheres conhecerem os seus direitos. O encontro foi uma realização da Autoescola Champonale, em alusão ao Outubro Rosa, que encerrou no dia 31 de outubro. Nós tentamos fazer que hoje, nesse encontro, de uma síntese, possa se unir útil ao agradável. Violência física, doméstica, financeira, emocional e psicológica. De que maneira nós também podemos resolver esses conflitos internos e ainda nos socializarmos como um sentido melhor, como mulher. De que maneira a gente pode se comportar nessa sociedade hoje e nos tornarmos, já somos independentes, mas mais ainda, mais bonitas. Porque mulher é isso aí, ela trabalha, mas ela usa salto, ela trabalha, mas ela passa o make, ela tem que usar um batom, ela tem que fazer uma sobrancelha, ela tem que, às vezes, levar o filho para a escola, voltar muitas vezes, mas ela tem que se comportar, porque ela precisa trabalhar e, nesse dia a dia, para ela não estar sendo fácil. Segundo o levantamento, na comarca de Nova Mutum, são cerca de 12 a 14 processos mensais sobre violência doméstica. A presidente da Comissão da Mulher da OAB de Nova Mutum ministrou uma palestra com o tema Eu Vou Além. O objetivo foi levar conhecimento para as mulheres que enfrentam agressões, ter coragem de denunciar, sejam elas agressões físicas, verbais, psicológicas ou emocional. É importantíssimo as mulheres estarem conhecendo, porque uma pessoa bem informada, ela é capaz de mudar o mundo, né? Então, ela consegue saber seus direitos, seus deveres, ela consegue pedir ajuda, saber quando que ela está numa situação de risco, onde ela deve buscar e em que momento a vida dela já está em risco. Então, é muito importante, porque uma mulher em uma situação de vulnerabilidade, ela consegue buscar ajuda e poder sair dessa situação de risco. Esse é o nosso principal objetivo, levar informações e prevenir as mulheres de qualquer sinais de violência doméstica. A diversão foi garantida com a jornalista Osana Menezes, que também foi parceira no evento. Osana pontuou a importância das mulheres se unirem, se tornarem mais fortes, a ponto de não aceitar nenhum tipo de abuso ou menosprezo. E isso é possível quando ela se valoriza. Trazer essas mulheres para esse auditório e ter a oportunidade de fazer elas se divertir, de elas darem risada, de elas dançarem, né? É, ficar, ser sem vergonha, mas no bom sentido, para mim é um motivo de muita felicidade. Sempre que eu ser convidada, Osana Menezes estará presente nesses eventos para mulheres, que eu acho que não deve acontecer só no mês de outubro. Eu acho que durante todo o ano deveriam acontecer eventos como este, para as mulheres de Nova Mutum. E como eu já falei, toda vez que eu ser convidada, eu estarei presente. Elas ainda tiveram direito à maquiagem, quitudes saborosos e saudáveis e, claro, um toque especial na intimidade. Coisa de mulheres bem resolvidas. Nós estamos aqui para trazer um pouco desse momento, porque as meninas precisam realmente resgatar, se empoderar, buscar o conhecimento para que nós possamos ser ainda mais fortes. Meninas, a gente tem um poder, só que a gente precisa descobrir. E aí a gente está aqui para semear essa semente e acorda. Quem não gosta de se sentir bonita? A biomédica especialista em procedimentos estéticos deu dicas importantes para a mulherada. Eu acho que hoje a estética, ela está totalmente relacionada com o nosso bem-estar. Principalmente, a gente deve estar bem por dentro, mas a estética, hoje todo mundo quer estar com a sua autoestima elevada. E participar de um evento assim é muito importante para estar trazendo coisas legais para as mulheres, falar um pouquinho sobre os cuidados que cada uma deve ter, em especial do seu amor próprio por si mesma.